A alimentação escolar para muitas crianças no nosso país é a principal refeição do dia. E o preparo desse alimento é tão importante quanto o que as crianças veem em sala de aula. E se você escolheu esse curso de alimentação escolar, tenho certeza que você ama o que faz. Hum, um cheirinho bom, hein, tia? Seja bem-vindo a mais uma etapa do seu curso. Vem cá, falando em estudar, você ainda tem dúvida de como estudar à distância? Dá uma olhadinha nessas dicas de pessoas que também estudam na mesma modalidade que você. Eu escolhi pela educação à distância, tanto para ter um conhecimento a mais, né, porque eu já estou atuando em sala de aula e também já tenho um filho pequeno, né, então para juntar as três coisas ao mesmo tempo, estudo, criança e escola à distância, é muito complicado. Achei que era mais difícil, porque as pessoas falam, né, esse negócio, ah, é difícil, o EAD, então é complicado, você não aprende. Mas aí, como para mim, eu me identificava, né, era o melhor para mim, aí eu fui e não achei isso tudo, entendeu? Achei bacana, dá de conciliar, legal. Sempre anotar na hora das aulas aquelas palavras-chave que você tem mais, que você não entenda, porque tem muitas palavras que os professores falam que você não entende. Então você anota, né, chega em casa, vai procurar no dicionário. Primeiro eu procuro no dicionário, depois que o dicionário eu acho que é uma coisa que já te dá um leque do que você está querendo. E depois você vai para o YouTube, depois você vai para saber mais, né, ter mais. Então é mais responsabilidade. Eu pesquiso mais vídeos, né, faço pesquisa de resenhas, também de monografias que tem em sites. Pergunto também de professores da área, que eu também trabalho. E faço perguntas também, vou em sala de aula, à noite, marco um dia, né, para mim, sala de aula à noite. A gente me interage com os alunos e eles me contam as dificuldades que eles têm para facilitar a minha atividade durante os estudos. Estudo em casa, também faço atividades em casa e também é só uma vez, né, por semana que vai na instituição. Então fica bem melhor para mim, assim, ideal para mim, eu acho, assim. Quando você tiver o conteúdo na mão, você sempre procurar ler, pesquisar, porque é conhecimento, é coisa nova, você não sabe. Porque tudo que eles vão te passar é o que eles vão te explicar. Então se você já tiver um conhecimento daquele conteúdo, quando chegar na hora da aula que a professora estiver explicando, você, ó, eu vi aquilo lá, eu vi antes, então já sei o que ela vai falar. Eu tenho memória boa de madrugada, aproveito quando ele dorme, vou virando 5, 6 horas da manhã, é o silêncio total. Não tem ninguém para ficar perturbando, acendo a minha luz lá, não tem barulho de nada. Eu já aproveito já para obter mais conhecimento, né, pesquisa. Então cada um tem o seu momento de, aí eu acordo, eu durmo cedo, né, para me acordar bem de madrugada e absorver o máximo de conhecimento que eu tenho. Eu sempre procuro tirar, assim, 2 horas, sempre de manhã cedo, porque quando a gente acorda, né, então a gente acorda com a mente mais aberta, né, tá livre dos problemas do dia a dia, livre de celular, livre de Facebook e WhatsApp, que hoje é a febre do momento. Então você acorda de manhã cedo, sempre acordo 6 horas, 6 e meia, abro já meu IAD e já vou ver o que tem de diferente, se tem alguma mensagem. Dificuldades todos nós temos, mas não dá para desistir, né? Tenha foco, organize o seu tempo para os estudos. E se tiver alguma dúvida, nem pense duas vezes, já procure seu tutor. Ele sempre estará aqui para te ajudar. Bons estudos e nos vemos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.